comigo, com o ministro Paim, que a gente fizesse as inaugurações porque não podia mais esperar, já que ela tem uma agenda também intensa aqui, e no Brasil inteiro, imagino vocês, um país inteiro para cobrir, uma agenda grande, extensa. Então, a nossa presidenta também manda um abraço muito especial para todos vocês aqui, e ela está sintonizada com esse momento, como o nosso ministro colocou muito bem, a prioridade do governo federal e como está investindo na educação infantil, na educação em geral, em especial na educação infantil, e por isso que hoje estamos fazendo já essa inauguração com o nosso ministro Paim, que é um grande parceiro, um grande amigo, e todas as áreas da política de educação, nós estamos fazendo parceria com o Ministério da Educação, e com um grande êxito, seria impossível que a gente pudesse avançar tanto sem essa parceria brilhante, extremamente comprometida, do Ministério da Educação, do nosso ministro Paim. Então, muito obrigado, Paim, publicamente quero fazer esse agradecimento em nome do povo do Distrito Federal. Cumprimentar o ministro da parceria e da entrega que estamos fazendo hoje aqui para essa gabatada. Essa aqui é uma inauguração simbólica, porque estamos entregando simultaneamente 18 creches como essa. Eu sei que em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do nosso Brasil, em qualquer prefeito, em qualquer governador, já sentiria um grande orgulho, uma grande alegria, uma realização enorme de entregar uma creche dessa aqui, com essa qualidade, com essa infraestrutura maravilhosa que nós vamos poder oferecer para as nossas crianças. Mas entregando 18 já é muito melhor. E o Marcelo já falou para vocês aqui que nós estamos fazendo também, ainda em construção, são 40 ao todo. E nosso plano com o Ministério da Educação, com o nosso ministro, que nós já liberamos área, que já temos o recurso, e que já estamos em processo de licitação, nós faremos 112 creches como essa, em todo o Distrito Federal, para garantir, para garantir a universalização da educação infantil no Distrito Federal. Nós vamos oferecer mais de 20 mil vagas para as nossas crianças, que é superior à demanda atual, e, portanto, essa demanda que nós vamos oferecer, completando com essas creches que vamos entregar, além de outros centros de ensino e educação infantil, já entregamos, associado com os nossos parceiros também, outros parceiros que nós temos da sociedade civil, que são parceiros nossos com creches também, e nós aumentamos também esse número, já estamos em aproximadamente 12 mil hoje, e aumentaremos, quanto mais tiver parceiros na sociedade civil, nós queremos contratar para ampliar as oportunidades mais rapidamente para nossas crianças, portanto, essa é uma grande conquista que estamos hoje entregando aqui. Em primeiro lugar, isso. E quero dizer que nessas 20 creches, são 20 que estão no PAC, porque são 15 mais 6, mas são 20 que estão no PAC 2, que é feito com os recursos do governo federal, e que eu quero fazer um agradecimento aqui, por nossa presidenta Dilma, ao nosso ministro, por esse apoio, por esse total investimento na área que mais precisa, que é da educação infantil, que o nosso ministro aqui conhece mais do que todos nós, de forma brilhante, já falou da importância estratégica para o desenvolvimento dessas crianças no futuro, ter acesso aos estímulos adequados, nessa fase do desenvolvimento cerebral da criança, que é fundamental. Não só é importante para que os pais possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que os filhos estão em um lugar seguro, e sendo adequadamente educados, imaginem o que significa isso para um pai, para uma mãe, mas isso não é tudo. O mais importante, Rosa, é que, além disso, essas crianças estão sendo estimuladas para ter um desenvolvimento completo quando chegar no ensino final mental, no ensino médio, depende do estímulo que recebeu, da socialização que recebeu, nesse período do desenvolvimento da criança. Isso está provado cientificamente. Então, nós temos que garantir o acesso para essas crianças da creche, da pré-escola, enfim, até os seis anos de idade. Então, eu quero dizer, ministro, que a nossa meta aqui, Marcelo já fez esse balanço, não precisa repetir com detalhe, mas nós estamos de forma acelerada, é um sonho, e nós acreditamos nesse sonho, sabemos que vamos realizar isso, primeiro, em qualquer lugar do Brasil, que é ter todas as escolas públicas do Distrito Federal em tempo integral. Esse é um sonho que nós estamos perseguindo desde o primeiro dia que nós assumimos. Portanto, nós concluímos as escolas em tempo integral, nós, todas essas crianças que estamos entregando, é tempo integral como essa aqui, criança que fica 10 horas, tem 5 refeições, tem um cuidado muito especial, então, já começa também, já na educação infantil, nós estamos fazendo investimentos importantes nas escolas, são novas escolas, todas já as novas, preparadas para o ensino integral, e fazendo reformas em escolas para preparar essas escolas para o ensino integral, como refeitório, quadras, cobrindo quadras, quando a gente faz tanto investimento nessa área, tem muita gente que não entende, mas o objetivo estratégico está desenhado, que é criar as condições para dar o passo seguinte, e nós já fizemos isso em uma cidade para mostrar que é possível fazer com rapidez, que é o Braslândia, então o Braslândia está tudo em tempo integral na área urbana, desde o, não é, Bolivar? Está ali vibrando, desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, as crianças entrando na escola de manhã, saindo só no final da tarde, e nós vamos chegar a um tempo muito curto que nós não vamos ver crianças na rua do Distrito Federal, na capital do nosso país, porque é lugar de criança na escola, e criança não pode ficar na rua, e pode ficar o tempo inteiro na escola, e vai ficar o tempo inteiro na escola. Portanto, pai, o nosso sonho, eu acho que não tem maior satisfação para um gestor do que isso, é que essas crianças que nós estamos vendo aqui agora, que vocês estão vendo aqui agora, essas lindas crianças que vocês estão vendo aqui, que começam a frequentar essa creche em tempo integral, quando completarem seis anos de idade, elas vão para o ensino fundamental em tempo integral. Quando tiverem o tempo de ensino médio, vão estudar o ensino médio em tempo integral. Essas crianças que estão aqui não estudarão mais em tempo parcial nessa cidade, se Deus quiser, e se nós, então, consentirmos dar um passo atrás nessa cidade. E o povo, sabendo disso, se apropria e não permitirá que haja qualquer tipo de retrocesso nessa área da educação, porque provamos que é possível fazer e temos recursos humanos e materiais para garantir o ensino integral na capital do nosso país. E assim como hoje é a primeira cidade do Brasil concedida um selo de território livre do orfabetismo pelo nosso ministro da educação, nós também seremos a primeira cidade do Brasil a ter a universalização do ensino integral do nosso país, fazendo o maior investimento humano que pode ser feito, que é a escola intermissional. é a escola intermissional. Vamos provar que é possível, estamos provando que é possível, a primeira cidade já está funcionando, a segunda, viu, o nosso, o Erivaldo, de Santa Maria, nós vamos fazer em Santa Maria, também, já é uma cidade de uma dimensão maior, todo em tempo integral, mas justamente porque há uma vulnerabilidade maior dos nossos jovens na rua lá, então nós vamos chegar logo em Santa Maria e vamos sair fazendo isso em cidade até universalizar com todo o apoio do governo federal, com o apoio do Ministério da Educação, que nós dificilmente poderíamos fazer isso se não tivesse um apoio tão incondicional como temos do Ministério da Educação. E por isso é que também estamos fazendo a parte física e estamos fazendo também a parte humana. Foi por isso que nós já contratamos nesses há três anos e meio de governo oito mil profissionais da Educação, quase seis mil professores, maior contratação de professores da história com concurso público, um concurso público, um concurso difícil, que é o concurso de professores da nossa Secretaria de Educação e, portanto, nós colocaremos os profissionais que foram necessários. Faremos parcerias com a sociedade civil como é necessária, como é o caso aqui explícito, pela parceria de comprometimento, de amor, de carinho, de tratar bem como nós estamos fazendo para poder viabilizar com o mais tempo, com o menos tempo possível e rapidamente entregar esse produto para essas crianças e todo o futuro dessas crianças depende desse investimento que estamos fazendo hoje. E é isso que estamos fazendo nesse momento aqui que eu gostaria de parabenizar nossos companheiros todos da nossa Secretaria de Educação por essa conquista extraordinária que é ampliar. Vamos ampliar cada vez mais essa inauguração que tem um grande significado e vamos acelerar as obras com muita determinação, as que estão em fluxo, essa é uma obsessão nossa que acompanha ali obra por obra, dia por dia. Estamos com a parceria com o nosso Ministro da Educação devendo o método que seja mais rápido para a gente entregar essas escolas mas nós sabemos que até o final do ano nós não temos dúvida por essa parceria que todas essas creches nas áreas que já estão reservadas e que estão em processo de edificação todas estarão sendo construídas nesse período. Acho que isso que é importante Escola da Copa o Marcelo já falou aqui que eu acho que é outra grande conquista importante uma cidade que é um legado da Copa mostrando que essa cidade compreendeu que a Copa era uma oportunidade para os investimentos da cidade desenvolvimento humano e econômico a cidade é outra em todos os aspectos da sua autoestima mostrando que temos capacidade que temos condições de fazer grandes eventos como esse que estamos fazendo que é o maior evento do mundo que é a Copa do Mundo mostramos a hospitalidade do nosso povo do Distrito Federal ficar sendo alojado em todo lugar mas também a cidade organizada bonita cidade que tem um aeroporto moderno que tem pistas que são invejáveis mas também que ao mesmo tempo em que faz esses investimentos que ajudam o desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda permanentemente para o nosso povo porque esse risco também não tem jeito tem que pensar sempre na oportunidade e no emprego mas também estamos fazendo simultaneamente com a Copa junto com a Copa Inaugurando a quantidade de creches como essa que nos dá mais alegria ainda do que realizar a Copa é fazer inauguração de creches para nossas crianças como nós estamos fazendo aqui mostrando que é possível você fazer o grande evento que estimula esse envolvimento e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não depois não ao mesmo tempo fazendo os investimentos estratégicos para o futuro há uma semana atrás nós inauguramos o maior centro de transplante medula óssea do Brasil nós inauguramos há poucos dias juntamente com o ministro da saúde que nós inauguramos agora então em meio a Copa nós estamos fazendo obras de dimensão humanas dessa ordem como nós estamos fazendo com o Distrito Federal mostrando que é possível ter desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento humano que é o mais importante de tudo isso e aí poderia citar uma série de parcerias né com como Pronatec mais de 10 mil estudantes né Daniel com a nossa Secretaria de Educação é podia citar aqui o nosso caminho da escola que nós temos 106 ônibus sendo que 32 são de estudantes com necessidades especiais mudando essa história do transporte escolar entregamos aqui 3 mil bicicletas também do caminho da escola e vamos continuar entregando é um sucesso total o uso da bicicleta para as nossas crianças irem para as escolas né os uniformes esses uniformes rios vocês estão vendo essa coisa linda aqui não dá para falar isso são feitos pela faca social essa é o uniforme para as nossas crianças feita pelas mulheres que trabalhavam no lixão que não tinham qualificação profissional olha a qualidade do uniforme que essas mães estão fazendo que são para os seus filhos e para os filhos para trás da nossa população e hoje eram mães que estavam inscritos no Bolsa Família e que hoje estão ganhando 10, 20 vezes mais do que eram do Bolsa Família com uma qualificação profissional trabalhando na faca social fazendo material dessa ordem aqui temos falado do cartão material escolar também com sucesso enorme de descentralização da aquisição do material escolar no sítio federal e tantas outras coisas mas com os 8% olímpicos que nós fizemos e que hoje estamos atendendo 40 mil estudantes que estão tratando da escola enquanto não tem tudo e tempo integral nós temos que cuidar de não deixar as crianças que estão hoje na rua e estamos fazendo isso com os centros olímpicos estamos fazendo isso com o jovem cantando que já chamamos mil vamos chamar mais dois mil agora nos próximos dias que são os alunos em áreas federais que estão trabalhando em uma numa administração pública do sítio federal e no outro mundo estudando enfim quero dizer também que com grande orgulho com grande orgulho nós também conseguimos um título agora que mostra uma característica humana da nossa cidade e foi a primeira cidade do Brasil e já foi anunciado que é do mundo que é algo suficiente em leite materno é a única cidade que garante um leite materno para todas as suas crianças que precisam de um leite materno que estão internados em UTI para matar os prematuros nós garantimos isso de forma universal porque temos uma rede de banco de leite porque temos um serviço público de saúde digno porque nenhum serviço público de saúde de péssima qualidade faria o que a gente faz com a nossa rede de banco de leite e com isso a gente consegue garantir o alimento mais importante que é o leite materno para as crianças além das nossas mães são as que mais amamentam mas também além de alimentar a sua filha ainda doam parte desse leite para as crianças e para as mães que não podem amamentar e isso é um título que mostra solidariedade carinho amor fraternidade aqui no Distrito Federal e que ajuda também a ter índice de recuperação do prematuro que é invejável como nós temos aqui no Distrito Federal portanto acho que hoje é um dia muito especial para nós muito especial mesmo fazendo isso em meio assim é um momento que é uma autoestima elevada do povo brasileiro com orgulho de ser brasileiro de mostrar esse país maravilhoso para o mundo inteiro mostrar a hospitalidade o carinho a perspectiva e sobretudo as façanhas que esse país está fazendo depois de tantos anos de desigualdade que é a diminuição da desigualdade em geral que vem sendo feito nesses últimos 12 anos na nossa na nossa pátria e nós estamos mostrando isso para o mundo inteiro com a propósito da grande visibilidade da pobre então nós vamos mostrar que somos bons em organizar eventos como esse mas também vamos mostrar que fora de campo nós somos bons também para cuidar das nossas crianças ter ensino integral ter escolas técnicas que eu quero dizer aqui fazer outro agradecimento ao Ministério da Educação porque quando nós entramos aqui nós tínhamos 1.200 vagas em escola técnica hoje são 19.000 vagas hoje com parceria com a EFP no Distrito Federal estamos chegando com a próxima que vamos inaugurar agora na Cidrândia 20.000 vagas de ensino técnico para essa criançada que concluíssem no médio e que precisam ter uma qualificação técnica para entrar no mercado de trabalho que se não fizer isso vai para outro caminho que nós não queremos nós temos que ocupar essa garotada agora mas no futuro então cuidar dessa juventude agora e cuidar dessa juventude no futuro que a gente está começando a cuidar agora com a creche portanto um grande abraço para vocês que Deus abençoe a todos muito obrigado para a presidenta Dilma a Marcela Guilherme nossos parceiros privados do Rodrigo e todas as outras entidades que estão nessa parceria com todos nós um grande abraço que Deus abençoe a todos um abraço